Eu vou receber aqui agora uma guia de turismo e youtuber, que é a Aline. Ela mora em Israel há 15 anos, está em Jerusalém e vai trazer um pouco da sensação do sentimento que ela está vivendo e vendo naquela região. Aline, seja muito bem-vinda. Eu gostaria só que você pronunciasse o seu sobrenome para que não haja nenhum erro aqui para todos que nos ouvem e nos assistem. Muito boa tarde, boa noite aí em Israel. Uma boa noite na medida do possível, obviamente, com tudo o que está acontecendo aqui na região. nas últimas semanas. Eu sou Aline Schepkes e eu estou falando com vocês direto aqui de Jerusalém. Aline, então conte para a gente, por favor, qual é a situação nesse momento, como você está se sentindo nesse 23º dia de conflito. Ah, inclusive, Aline, eu vou só aproveitar porque o pessoal da rádio está de volta agora, nós estamos unidos em todas as plataformas e todo mundo que nos acompanha agora vai poder ouvir o seu relato. Aline, que está conversando conosco de Jerusalém, pode falar. Então, como tu falou, já são 23 dias realmente desse conflito que se iniciou com o ataque terrorista do Hamas contra Israel e o ataque que continua. Quer dizer, a gente está falando bastante nos últimos dias da retaliação de Israel, quer dizer, a resposta de Israel em relação ao Hamas, mas a gente tem que lembrar que os ataques não cessaram, são 23 dias, incessantemente Israel está sendo atacado, tanto cyber como terrestre, como também por foguetes, quer dizer, a gente teve inclusive hoje aqui em Jerusalém, sirene tocando, quer dizer, foguetes foram lançados desde a faixa de Gaza pelo Hamas contra Jerusalém, fazia muito tempo que isso não acontecia aqui em Jerusalém, então hoje tocaram as sirenes mais uma vez. E o país inteiro está, na realidade, muito triste com a situação, mas também, ao mesmo tempo, muito unido para enfrentar isso, para defender Israel e para terminar com os terroristas, se Deus quiser. Agora, Aline, eu gostaria que você contasse aí em Jerusalém como está a situação, porque recentemente conversei com uma outra moradora que falou sobre estar impressionada com como a cidade estava vazia, com o quanto as pessoas estavam amedrontadas, mesmo a cidade ficando numa área próxima da Cisjordânia, que é uma região onde há uma moderação, onde há um controle maior. E o que você diria que mudou realmente na rotina dessa cidade, que é tão turística e que ajuda a movimentar tanto a economia em Israel? Então, justamente por eu ser guia de turismo, eu estou normalmente circulando em zonas turísticas, e claro, agora tu vai para a cidade de Velha de Jerusalém, o comentário que a gente ouve, a gente sente como se a gente estivesse de volta na época do corona, quer dizer, as lojas fechadas, não tem turistas, o turismo está permitido, obviamente, as fronteiras do país estão abertas, mas a maior parte dos turistas prefiram adiar as suas férias para depois desse conflito. Então, realmente, a gente está vendo as zonas turísticas muito vazias, mas a cidade em si, a zona de moradores, que é, por exemplo, onde eu moro, a cidade continua funcionando. Então, a creche que o meu filho vai funciona, o supermercado funciona, a farmácia funciona, serviços básicos e os hospitais. Então, a cidade em si funciona, mas, obviamente, tem bem menos gente na rua, ninguém tem clima agora de ir para o cinema, comer fora num restaurante, as pessoas não estão com clima de fazer compras, então a gente está vendo menos movimentação, mas nas zonas onde a população realmente reside, não é uma cidade fantasma. A cidade continua funcionando, apesar de, obviamente, ter suas restrições. Aline, quantos anos o seu filho tem? Então, eu tenho um filhinho de um ano e onze meses, e o meu próximo filho chega na semana que vem. Então, eu estou grávida de nove meses. Nossa! E ele vai nascer na semana que vem, se Deus quiser. E, Aline, quais são as tensões, as incertezas que passam na tua cabeça e da tua família, justamente num momento em que é de felicidade, que é de espera e de esperança, porque sempre que se vem uma criança, a gente ganha nova esperança ali naquele convívio, ao mesmo tempo que vocês vivem um conflito tão bárbaro, tão terrível. Então, justamente, todo esse conflito pegou, acho que, toda Israel de surpresa, e afetou algumas famílias mais do que outras, obviamente. Então, a minha solidariedade toda com a população que realmente está sendo mais afetada pelo conflito, o pessoal que foi massacrado no sul de Israel, a situação aqui em Jerusalém, no final das contas, ela sim está sob controle. Obviamente, hoje, quando tocou a sirene, meu filho estava na creche. Então, a primeira coisa que passou pela cabeça é o quê? O quê? Ele está na creche. Eles vão levar para o bunker? Não vão levar para o bunker? A creche depois mandou o WhatsApp, avisamos, sim, fomos para o bunker, está tudo certo, está tudo bem. Mas, claro que isso gera uma tensão em todo mundo também, para a gente aqui. E, para mim, tem o meu caso pessoal, na realidade, pelo fato de eu estar grávida de nove meses. Eu lembro que, quando o conflito começou, eu falei, daqui a um mês eu vou dar luz, eu espero que já tenha terminado até lá. Agora, a gente entendeu que isso não vai acontecer. Semana que vem, provavelmente, o conflito não vai ter terminado, infelizmente. Meu marido, ele está no fronte, quer dizer, meu marido é reservista do exército, meu marido israelense. Então, tem todo esse aspecto pessoal acontecendo, mas também, ao mesmo tempo, eu vejo a solidariedade do povo israelense. Então, todo o tempo, eu recebo mensagens de familiares do meu marido, ou de amigos nossos, pessoas, às vezes, que são colegas de trabalho, e mandando mensagem, se preocupando, está tudo bem, tu precisa de ajuda com o bebê e com a gravidez. Então, eu me sinto muito fortificada também por tudo que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, triste. Quer dizer, ninguém imaginou que um massacre desses poderia acontecer, e, obviamente, isso está afetando a mim e a todo mundo. Eu estou tentando o mínimo possível que isso me afete para o bem físico também do meu filhinho que vai nascer, para o meu filhinho que já está aqui. Mas, realmente, são dias extremamente tristes, e a gente ora, realmente, que a paz volte a reinar o mais rápido possível. Infelizmente, eu não acho que isso vai acontecer antes do meu filho nascer. Aline, você mencionou que o seu marido também é reservista. Ele teve que se juntar às tropas? Ou seja, ele está fora de casa nesse momento? Sim. Meu marido, ele serviu no serviço militar obrigatório em Israel, como todos os homens israelenses servem, e ele serviu em uma unidade combatente, e, por isso, ele é reservista do exército até os 40 e poucos anos. Então, quando começou o conflito no sábado, naquele sábado terrível, dia 7 de outubro, quando começou o conflito, a gente já começou a ouvir as notícias, e a gente ouviu pela manhã que Israel tinha declarado guerra contra os terroristas do Hamas. A gente já entendeu que ele provavelmente seria chamado. No próprio sábado, ele foi chamado, e, desde então, ele está no exército, mas o exército já falou que vai liberar ele para o nascimento do bebê. É isso que eu ia perguntar. É, se ele conseguiria estar com você nesse momento, né? Sim, obviamente, a segurança do país é a prioridade. Quer dizer, meu marido está não só protegendo nossa família, ele está protegendo a todo o país. Então, a prioridade é o país. Mas, contando que a situação, obviamente, a gente está em guerra, mas a situação está sob controle, pelo menos no momento. Então, pelo que o exército disse, ele, sim, vai ser liberado para o nascimento. Se nenhuma grande mudança acontecer, quer dizer, se o resbolar não entrar na guerra, ou alguma coisa muito grande aconteça, ele, sim, a princípio, vai ser liberado para o nascimento. A gente não sabe por quanto tempo, mas ele vai ser liberado para poder estar comigo. E a gente vê esse lado humano no exército de Israel. Não só a única. Eu tenho outro amigo também, o Yaakov, que ele teve filhinho, uma filhinha, na realidade, agora, nos últimos dias. Ele também é soldado reservista. Ele também foi liberado para participar do nascimento da filha. A gente viu soldados que foram liberados por algumas horas para poder ir para o próprio casamento, que eles estavam casando. Eles tinham casamentos marcados desde antes. Então, obviamente, a gente está num conflito. A gente precisa defender o país, mas também a gente tem que lembrar que, no final das contas, os soldados são seres humanos e eles têm famílias e eles querem também continuar vivendo. E eu acho que isso faz parte também da resistência de Israel. O grupo terrorista Hamas, quando eles mataram mais de 1.500 civis, eles não estavam só querendo matar aquelas pessoas. Eles estão querendo matar o nosso espírito. Eles estão querendo matar quem nós somos como um povo, como uma nação, como um país. E faz parte, eu acho, da resistência também pacífica, seguir vivendo, seguir fazer a vida acontecendo e não deixar os terroristas literalmente nos atorrizarem. Sim. Tem uma questão que chama muita atenção nessa nossa conversa, Aline, que é essa tranquilidade com a qual você está contando toda uma situação que é, assim, pavorosa. Então, você mencionando que hoje a sirene tocou e aí você mandou uma mensagem para a escola para saber se eles tinham ido para o bunker, a escola respondeu que sim pelo WhatsApp e aí, beleza, você ficou mais tranquila. Essa tensão, ela já está no ambiente de vocês há muito tempo e, por isso, essa naturalidade em falar de uma situação, embora o conflito tenha se escalado, Aline? Olha, eu vou ser bem sincera. Não todo tempo estou tranquila como eu estou agora falando contigo. Se a gente tivesse marcado essa entrevista para algumas horas mais cedo, quando a sirene tocou, eu diria assim, olha, não vou falar agora, vamos primeiro ver como tem meu filho. Sim. Quer dizer, tudo tem seu momento também. Mas eu acho que pelo fato de eu estar tranquila são algumas coisas. Tranquila, obviamente, na medida do possível, pessoal. Mas são algumas coisas. Eu acho que a primeira é a confiança que eu tenho no Exército de Israel, a confiança que eu tenho no Estado de Israel. Por mais que seja um conflito realmente muito doloroso, eu não acredito que esse conflito seja uma ameaça existencial a Israel. Como, por exemplo, foi a Guerra de Independência, como foi talvez a Guerra dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur, que durante o conflito as pessoas falavam será que vai ter Estado de Israel daqui uma semana, daqui um mês? Eu acho que essa dúvida não existe nos dias de hoje. Eu acho que ninguém sensato que conhece o que está acontecendo realmente vai dizer que o Estado de Israel vai desaparecer. Por mais que o Hamas queira isso, eu não acredito que isso vai acontecer. Então, primeiro, tem uma confiança no nosso Exército, na nossa polícia, que eles são capazes de nos defender. E também, pelo outro lado, infelizmente, não é a primeira vez que eu ouço sirene, não é a segunda vez que eu ouço sirene. O Hamas é um grupo terrorista que está tentando destruir Israel há muitos anos. A gente já teve outros ciclos de conflito com os terroristas do Hamas. É a primeira guerra declarada contra eles, mas a gente teve outros ciclos de conflito. Então, desculpa. Então, já teve outros ciclos de conflito. Então, eu já passei por sirenes. Então, se pode dizer que eu estou calejada em relação a isso. Mas, realmente, é a confiança de que tudo vai passar. E a gente tem que lembrar que a gente está numa posição, eu sei que é difícil de falar isso, mas eu acho que a gente está numa posição privilegiada. Se a gente olha a história do povo judeu, a história do povo de Israel nos últimos 2 mil anos, o povo de Israel foi muito perseguido. Quer dizer, quando o meu avô foi perseguido pelos nazistas, e a família do meu avô quase toda foi assassinada, não tinha ninguém para proteger eles. E a gente está sendo de novo atacados, mas essa é a diferença que agora que a gente tem um exército para nos defender. A gente tem um exército para defender não só o povo judeu, mas todos os israelenses, judeus, cristãos, muçulmanos, todos que vivemos aqui. Então, a situação é difícil, mas a gente está numa situação melhor do que a gente estava 80 anos atrás quando nos massacraram no Holocausto. Aline, o Fábio Piperno gostaria de te fazer uma pergunta ao nosso comentarista aqui. Vai lá, Piperno. Boa noite para você, Aline. Exatamente sobre esses ataques, sobre essas sirenes que vocês ouvem. Você está numa região mais central, mas que não está imune a alguns ataques. Você já tem notícia de míssel que tenha caído aí perto, alguma coisa que realmente tenha preocupado vocês? Então, a gente tem que lembrar que os mísseis que são lançados pelo Hamas e também pela jihad islâmica, eles são mísseis ou foguetes que eles não têm uma mira precisa. Eles mais ou menos vêm essa direção de Jerusalém e eles lançam. Então, eles não têm a menor ideia de onde eles estão lançando dentro da cidade. Eles não sabem se vai cair no local santo cristão, no local santo judaico, se vai cair numa mesquita, se vai cair dentro da cidade ou fora. Então, realmente, a instrução é o que acontece na prática. Quando o Hamas lança o foguete, Israel tem um sistema que se chama o domo de ferro, que ele intercepta o foguete no ar. Mas, já que não é um sistema 100% perfeito e pode acontecer de cair, tocam sirenes na zona onde ele deve cair. Então, para vocês terem uma ideia de como isso é preciso, isso acontece na zona. Não é toda a cidade de Jerusalém que toca sirene, é por zonas. Hoje, aconteceu no oeste e no sul de Jerusalém, que é justamente uma das zonas que eu estou. E, graças a Deus, todos os mísseis em Jerusalém foram interceptados, mas a gente, sim, teve caso de mísseis que caiu aqui próximo de Jerusalém, caiu Abu Ghosh, que é uma cidade de maioria árabe-muçulmana, são árabes-muçulmanos-israelenses, e, infelizmente, acabou destruindo uma mesquita. Então, esse foi o maior dano que a gente viu que o Hamas conseguiu infligir em Jerusalém. Mas, outra vez, eles lançam sem a menor ideia de quem vai ser a vítima. São judeus, cristãos, muçulmanos, civis, militares. O objetivo deles é causar o terror. Aline, eu estou com um telespectador aqui, que é o Guilherme Madeira, ele disse que, inclusive, acompanha as suas lives no YouTube e tem percebido que algumas delas têm caído nos últimos tempos. E ele gostaria de perguntar a você como está a relação com as pessoas que vivem na Cisjordânia por conta da proximidade, se há ainda troca, aquela troca de relação, de convívio, que muitos já relataram que tinha antes dessa tensão escalar, e se vocês têm visto também muitas manifestações nessa região. Então, justamente, eu agradeço, Guilherme, que tu acompanha as lives. Eu realmente tive problemas, lives derrubadas no YouTube. Meu Instagram foi completamente suspenso. Eu estou com problemas no Telegram, no Facebook. Quer dizer, a gente está vendo que as pessoas que falam desde Israel e sobre Israel, a gente está tendo problemas nisso. Mas é justamente o motivo que eu estou aqui também para falar hoje. A gente vem contar, a gente vem contar a verdade do que está acontecendo e contar a realidade que é tão triste nesses dias. Mas em relação à tua resposta a Cisjordânia, a fronteira para a Cisjordânia, no momento, ela está parcialmente fechada. O que isso quer dizer? Todos os dias, milhares, num período normal de tempo, não agora durante a guerra, num período normal de tempo, a fronteira entre a Cisjordânia e Israel está aberta, e milhares e milhares de trabalhadores palestinos cruzam a fronteira para trabalhar em Israel todos os dias. O salário mínimo aqui de Israel está a mais de 5 mil shekels, 5.300 shekels, enquanto o salário praticado na autoridade palestina é 1.500 shekels. Então, muitos palestinos trabalham em Israel, mas, no final das contas, as pessoas simplesmente querem viver e trazer o ganha-pão, viver de uma maneira digna. E uma das coisas que aconteceu é que a passagem de trabalhadores foi interrompida, e por isso a gente está vendo, por exemplo, aqui em Jerusalém, as obras, todas as obras públicas estão paradas, inclusive na minha rua, eles estavam agora trocando o calçamento, e simplesmente a obra está parada, os paralepípedos estão empilhados aqui na rua, mas não tem ninguém para trabalhar, porque boa parte da mão de obra é palestina. Então, a gente sim está vendo uma desconexão, principalmente dos palestinos que não estão cruzando para Israel para trabalhar. No momento que o conflito vai terminar, a gente acredita que isso sim vai se reestabelecer, e também, obviamente, a circulação de israelenses dentro da autoridade palestina, ela praticamente zerou. Israelenses, quase nenhum israelense tem autorização de entrar na autoridade palestina, eu sou uma exceção, já que eu trabalho com turismo, eu sim trabalho dentro da autoridade palestina, eu sim circulo lá dentro, mas também as nossas autorizações de trabalho agora foram canceladas, então a gente está vendo bem menos circulação entre os dois lados. Aline, eu quero até aproveitar que você tocou nesse ponto do turismo, porque é isso, muita gente vai para Jerusalém, mas boa parte do roteiro turístico, principalmente quando se fala em fé, está ali na área que pertence à Palestina, na Cisjordânia. Então, como é que funcionava anteriormente? Você chegava até essas fronteiras, autoridades palestinas participavam desse guia que você faz, e aí depois vocês voltavam para o território israelense, e nesse momento tudo isso está suspenso justamente por conta do conflito. Então, se a gente vai falar num período normal de tempo, as pessoas muitas vezes não entendem, mas não existe fronteiras físicas bem demarcadas. Para passar de Israel para a Cisjordânia, existe o famoso checkpoint, existe uma fronteira, mas a fronteira parece como um pedágio, a gente simplesmente passa batido nela, a gente normalmente não para, então a gente simplesmente cruza a fronteira para a Cisjordânia, e da Cisjordânia de controle israelense para controle da autoridade palestina, não existe mais checkpoint, não existe nenhuma fronteira física, simplesmente não existe uma placa vermelha na estrada, dizendo a partir daqui é zona A, é zona da autoridade palestina, e cada um sabe se pode circular ou não. Então, os israelenses sabem que no momento que eles chegam na placa vermelha, não é para eles passarem. Tanto a autoridade palestina como o Israel tem interesse no turismo, e por isso a autoridade palestina permite guias de turismo entrarem na autoridade palestina. Então, eu tenho visto, então com meus grupos como eu faço, o nosso ônibus simplesmente cruza esse checkpoint que parece um pedágio, a gente entra com o nosso ônibus com placa israelense, dentro de Belém, dentro de Jericó, a gente circula lá, eu trabalho com uma equipe também palestina, então a gente tem parceria com restaurantes palestinos, com guias palestinos, a gente tem a nossa equipe também palestina, que a gente trabalha juntos, mas a circulação é muito tranquila de um lado para o outro, ou pelo menos era até o início do conflito, eu acredito que vai voltar a ser também depois. Então, é uma realidade bem diferente do que as pessoas imaginam, mas claro, quando eu falo de cidades turísticas, quando eu falo de Belém, de Jericó, de Betânia, quando a gente fala de cidades um pouco mais complexas, Nablus, Jenin, não são cidades que a gente costuma entrar para fazer turismo, porque a gente sabe que há células terroristas dentro dessas cidades. Aline, só para a gente finalizar rapidamente, o que te faz crer que a relação voltará a ser como era antes? Então, a gente tem que entender que a maior parte do povo de Israel quer a paz, e eu também acredito que a maior parte do povo palestino quer a paz e quer viver dignamente. O problema é um problema localizado. O problema é o Hamas, que é um grupo terrorista. O problema é a jihad islâmica, é o Hezbollah. A gente não pode agora olhar para o Estado Islâmico, o ISIS no Irã, desculpa, o ISIS no Iraque ou na Síria, e olhar para todo o país e dizer que é a mesma coisa. Então, eu acredito que a gente tem um problema sério, que são os terroristas, mas eu acredito que eles sim vão poder ser derrotados ou pelo menos muito enfraquecidos e que a gente vai poder voltar a uma normalidade para o bem das duas populações, porque infelizmente a população de Israel sofre, mas a população palestina também sofre muito nas mãos do Hamas. O Hamas não deixa eles terem acesso à ajuda humanitária. O Hamas desvia a ajuda humanitária e rouba esse dinheiro para investir no terrorismo. O Hamas usa eles como escuros humanos. O Hamas lança mísseis e parte desses mísseis, por engano, caem dentro da faixa de Gaza, matando palestinos, como a gente viu no caso do hospital, que faleceram mais de 100 pessoas por um míssil da Jihara Islâmica. Então, a gente vê tanto o sofrimento do povo palestino que, no final das contas, a maioria deles quer viver dignamente como o povo de Israel quer viver dignamente. Então, eu acho que a gente tem que focar nosso esforço realmente para lutar contra o terrorismo e voltar a uma vida boa para os dois lados. e eu acredito que isso, sim, vai acontecer. Como eu falei, isso não é uma ameaça existencial para Israel. Israel vai continuar existindo e vai ser um Estado forte depois disso. E, se Deus quiser, isso vai chegar logo, mas, realmente, a gente não tem como saber quanto tempo esse conflito ainda vai durar. Aline, eu agradeço muito a tua conversa conosco. Espero que a gente possa se falar em um outro momento e em um cenário muito melhor para vocês todos. muito obrigada. Até a próxima.